Tudo bem? Tudo, prazer. Prazer todo meu, você é chefe de cozinha? Não, eu sou azeitóloga. O que é azeitóloga? Azeitóloga é especialista em azeite. Mais ou menos o que o sommelier de vinhos faz com vinho, eu faço com azeite. Então, eu não entendo, Laura, eu juro por Deus as diferenças. Eu vejo a acidez, eu vejo a diferença do preço. Sim. Mas eu não entendo por que um azeite pode ser tão mais caro do que o outro. Ó, o valor do azeite, na verdade, ele é um valor que você tem... Como é que eu posso te explicar de uma forma bem resumida? Tá. O cuidado do produtor é que determina o valor do seu azeite. Se ele é puro, se ele não é puro, se ele é extra virgem, se ele é virgem. Tem todo uma categoria, um monte de categorias pra você saber. O que eu trouxe pra gente conhecer hoje são só azeites nacionais. Os azeites nacionais são ótimos, estão ganhando prêmios, muitos prêmios lá fora. Que legal, Laura. Com uma relevância fantástica. A gente tem que começar a consumir azeite nacional, gente. Boa, boa. Que a gente incentiva o consumo do produto nacional, incentiva o pequeno produtor. É importante pra gente isso, não só porque a importada é boa, mas também os nacionais têm o seu valor. Aí eu trouxe esses aqui, eu trouxe, são a mesma azeitona, tá? Um é da Serra da Mantiqueira, um é do sul do país. Aqui é um mais suave, um mais intenso e um é o filtrado e um não filtrado. Se você quiser provar, a gente brinca. Eu quero provar, claro, mas assim, na hora que eu vou comprar, como que eu posso escolher? Quando tá escrito extra virgem, sempre é extra virgem ou tem ali umas misturas, umas coisas esquisitas? É pra ser, né? Mas as pessoas, às vezes, dão uma mentidinha, digamos assim, no rótulo. Tá. Quando você vai comprar, atrás, eu vou pegar uma garrafa pra gente ver, tá? Tá. Atrás, você vai conseguir ver... Mostra ali, quem tá em casa acompanha a gente. Eu vou cobrir a marca aqui. Tá. Tem que tá escrito que o ingrediente é azeite extra virgem. Olha lá, vai, porque tá vendo, ó? Cadê? Ai. Juntas a gente chega lá. Isso. Ali... Tem que tá escrito que o ingrediente é azeite extra virgem. Tá. Às vezes, você vai comprar um azeite, vai tá escrito assim, azeite de oliva mais óleo composto. Ou azeite de oliva com outros óleos. Ou azeite virgem. Tem que tá escrito azeite extra virgem. Azeite virgem é diferente de extra virgem. É bem diferente. Isso tá escrito atrás no rótulo. É pra tá escrito. Primeira dica, então. Não, porque se não tá escrito, já é esquisito, a gente já sabe. Já. Você desconfia. Já duvida. O bom produtor vai colocar todas as informações certinhas. Se você puder comprar também o azeite, que o engarrafamento foi no mesmo local, onde foi a produção, perfeito também. Como que eu descubro isso, Laura? Mesmo lugar. Olha atrás no rótulo, vai tá produtor... Pode mostrar nesse? Pode. Que branco eu acho que é mais fácil. Vai tá o produtor, produzido por... E aqui tem a fazenda. Cadê? Ali. Produzido por, vai ter a fazenda e aí vai ter onde foi engarrafado também. Tá tudo ali, a informação tem que tá. E o azeite, quanto mais novo, melhor também. Não é igual o vinho que você guarda pra uma formatura. Ah, eu vou guardar pra quando meu filho se formar. Não. Comprou, consumiu. Azeite bom é azeite novo. Mas pode acontecer, por exemplo, do azeite ser produzido em Portugal, na Espanha e ser embalado aqui? Pode. Inclusive, tem uma legislação lá fora, na Europa, que o azeite, ele leva a denominação do lugar onde foi engarrafado, não onde foi produzido. Então, muita gente compra, muitos produtores compram azeite de outros países, como Espanha, Itália, engarrafam em outros países, como Portugal, e vendem como azeite português e não é português. É de outro país. Mas pelo que você falou, é importante, seria bom... Mas vai estar no rótulo isso. Tá. Mas pelo que você falou, é importante que ele seja produzido, produzido não, extraído, né? Extraído e engarrafado. Extraído e engarrafado no mesmo lugar. De preferência, porque assim o azeite não fica viajando, você tem um controle, não há a pirataria ou a falsificação do seu produto. Quando é pirata ou falsificado, o que eles misturam com o azeite? De tudo. Porque de tudo é o quê? Vários tipos de óleo, desde óleo de canola, girassol, até há um tempo atrás, teve um problema de alergia, porque misturaram óleo de peru. Aí tinha muita gente... Óleo de peru? É, teve um pessoal com alergia e estavam falando que era alergia a azeite. E eles falaram, não, mas não tem como ser azeite. Aí foram fazer uma análise desse azeite que a pessoa estava consumindo. Na verdade, a pessoa tinha alergia a óleo de peru, que estava nesse azeite falsificado e não alergia ao azeite mesmo, que é puro, extravígio. E óleo de peru é mais barato, então? Muito. Lá fora, sim, né? Eu não sei quanto custa aqui no Brasil. Por que que usa óleo de peru? Eu não sei, eu também não sei. As pessoas fazem umas misturas doidas, Regina, você precisa ver. É assim, a cabeça das pessoas é muito criativa. Então a gente tem que prestar atenção. Para o mal. Para o bem também, mas para o mal... Pô, a Laura gostei. Mas a gente tem que olhar muito bem o produtor e a gente tem que tentar comprar aquele azeite do produtor que você confia. Tá. Aqui, por serem nacionais, você pode visitar todas as fazendas, pode participar da colheita, participar da extração, conversar com o produtor. Que legal, Laura. Às vezes, algumas fazendas proporcionam um almoço na fazenda. Então você conhece tudo e você sabe a origem. Tá. Um azeite honesto, que não seja nem muito caro, nem muito barato, custa mais ou menos quanto? Falando de São Paulo, porque a gente sabe que muda a região. É. Um azeite honesto, assim que você fala, é como vocês dizem, um bom custo-benefício. Uma garrafa de 250 ml você vai gastar em média 40... Essa é 500 ml, as outras são 250. Tá, então das menores custa mais ou menos quanto? Uns 35, 40 reais. Tudo isso? É, porque são pequenos produtores, pequena escala e são azeites puros. Por isso que falsificam, porque a pessoa vai olhar no mercado e vai falar, eu não vou pagar 40 reais numa garrafa. É. Então vamos colocar outras misturas ou mesmo misturar azeite virgem com o extra virgem e vender mais barato. E aí muda o paladar? Muda, muito. Muda o paladar? Tanto o paladar quanto o olfato também. E muda acho que as propriedades também, né? Do produto, porque dizem que o azeite é super saudável, mas se ele tá misturado com outras coisas... É um dos alimentos mais saudáveis que tem. Inclusive pra consumir assim, puro, todo dia de manhã, tem gente que come uma colherinha por dia, é um excelente, ele é riquíssimo em antioxidante, muito bom pra nossa saúde, tanto pra parte interna a gente ingerir, quanto pra parte externa, passar no corpo. O Cleópatra usava pra hidratar o corpo dela, que ela vivia no deserto, e a pele era muito ressecada, então ela passava também. E você estuda azeites há quanto tempo, Laura? Desde 2006. Há bastante tempo. É. Eu nunca vi, tô vendo pela primeira vez. É, eu trouxe. Tô me segurando pra não pegar. Eu trouxe porque as pessoas... É de verdade? Não, é de mentira. Ah, que peninha. Mas é bem parecido, né? Oh, eu nunca tinha visto, ó. Eu trouxe porque as pessoas acham que a azeitona tem pé de azeitona verde e tem pé de azeitona preta. Eu achava. Então, não é. É só o estado de maturação do fruto. Ele nasce verdinho, passa por um estágio roxo e fica preto. Igual ameixa. Olha, que belezinha. Tem no Brasil? Tem. Eu queria tanto ver. Tem na Serra da Mantiqueira, tem mais de 60 produtores. Aqui pertinho? Tem do lado, pode visitar. Se quiser, eu te passo os contatos depois. E dá pra participar da extração? Dá, mas já foi. Foi na época mais ou menos do carnaval. É final de fevereiro, começo de março. Uma vez por ano. Uma vez ao ano. Uma vez ao ano. E só no carnaval? É mais ou menos nessa época, só nessa época. Tem na Bahia, não? Não, é que eu saiba, não. É porque eu passo carnaval na Bahia. Ah, mas você pode fazer depois do carnaval, aí você cura sua ressaca com azeite. Boa. A gente vai fazer essa degustação delícia? Vamos. Tá. Bom, eu vou fazer o seguinte, vou conversar com a Lê e já volto. Tá bom. Mas eu tô vendo que é sério, né? Porque tem uns copinhos aqui agora. A gente tem uma sequência ou a gente parte de onde a gente quiser. Como é que funciona? Parte de onde você quiser. A gente pode partir. Então você guia, você guia. Pode ser? Porque eu não sei. Tá, pode. Normalmente, Regina, a nossa degustação é feita em copinho assim, azul. Porque a cor e a... Azul. É, a cor e a... O visual do azeite não influencia, não é pra influenciar. Tá? Então eles colocam no azul pra você não ficar... Pra eu não ver a cor. Isso, pra você não ficar sugestionada com aquela opinião. Tá. Porque às vezes você vê um azeite mais verde, você fala, hum, eu vou sentir uma nota herbácea. Ou você vê um mais dourado, você fala... Uma nota herbácea? É, que é mais puxado pro verde, você vai ver. Mais puxado pro verde, tem um sabor, um aroma mais de agrião, de rúcula. Aí às vezes você vê um mais amarelinho, você fala, ah, é mais doce. Aí te remete a amêndoa. Vamos. Pra não sugestionar. Enfim, é isso. Eu já tô curiosa pra ver. Você vai degustar, você escolhe o azeite que você quiser. Mas se é feito no azul, por que a gente vai fazer no branco? Porque eu não tenho mais desses copinhos. Esses copinhos só tem lá fora do país. Esse aqui eu trouxe lá de fora. Que chique. Custa caro? Custa. Ele custa mais ou menos uns 3, 4 euros cada um. É de vidro? É vidro. Tó. Vou comer o seu de quebrar. Então vai, Laura. Ó, esse aqui é uma azeitona que se chama Arbequina. Ela é uma azeitona originária da região da Catalunha, da região... Da Espanha. Da Espanha, que a gente nunca sabe, né, se é país ou não é. Tá meio confuso. Então, eu tenho um da Serra da Mantiqueira e um do Rio Grande do Sul. Eu quero que você prove os dois pra você ver que mesmo sendo a mesma azeitona, o terroir influencia na diferença do paladar. O que é terroir? Terroir é o clima, é o solo... O lugar onde ela cresce. É o lugar onde ela cresce. E tudo isso influencia. Aí você vai pegar um copinho, eu vou provar junto com você o primeiro. Aquele ali já é seu. Hein? Mas vai virar o azeite assim? Vai, a gente vai provar e vai beber. Vai, a gente vai. É esse? É. Não, não é ruim? Não, você vai ver, é uma delícia. Eu faço isso todo dia. Vai, como é que faz, Laura? Primeira análise que você faz, você vai sentir só... E o que você vai lembrar disso? Você sente um pouquinho o cheiro do quê? Me fala, primeira coisa. Grama cortada, não é? Não vai brigar comigo. Eu sinto cheiro de azeite. Tá perfeito. Se o seu cheiro de azeite é esse, tá ótimo. Você tá só consumindo azeites muito bons. É? Ó, ele remete a um cheiro de grama cortada, que é o verde, que é o herbáceo, que eu te falei. Aí, beleza, sentiu isso. Aí você vai segurar aqui embaixo, vai tampar e vai aquecer um pouco. Por que aquecer um pouco? Ao aquecer, as moléculas vão ficar mais voláteis e vai ficar mais fácil de você sentir os aromas. Com calor da mão já é possível. Com calor da mão. Só cuidado que eu não sujei a tua mão depois, tá? Ah, é, não precisa chacoalhar, né? É. Jeitosa. Aí você sente de novo. Você viu que o aroma ficou mais intenso. Agora veio o cheiro da grama? Veio, ficou mais intenso com o calor. Eu não ia identificar, mas a hora que você falou, eu senti o cheiro da grama mesmo. Isso é uma qualidade muito boa do azeite, tá? Ele tem que ter esse cheiro verde. É uma delícia. Aí, fez a análise olfativa. Agora a gente vai provar. Pra provar, você vai colocar um pouquinho na boca, vai fechar o dente e fazer assim três vezes. Faz prover. Faz. Fez isso, soltou o ar pelo nariz. É. Eu vou fazer junto pra você não se perder porque parece muita coisa, mas não é. Colocou. Soltou o ar pelo nariz. Não dá risada, gente. Vai. Vamos provar. Só aí, mas tem que tomar tudo? Não, você coloca só um pouquinho. Na ponta da língua. Não precisa dar golão, só coloca um pouquinho. Aqui tem bastante porque tinha que mostrar bastante, mas só um pouquinho. Vai. Faz barulho. Por que você faz? Quando você faz isso, você pulveriza o azeite pra dentro da sua boca. Então, ele percorre toda a sua língua. Já está. E você sente algumas áreas da língua salivando mais e pegando um pouquinho aqui no fundo da garganta. Muito bem. Esse fundo da garganta são os polifenóis. É ótimo. É antioxidante que tá, ó, pegando aqui. Rico em antioxidante. É bom. Antioxidante é o quê? Antienvelhecimento, anticâncer, um monte de coisa ruim. Parece um veludo. Parece. Ele tem um sabor um pouco amantegado quando pega. Aí você vai sentir a ponta da língua pegar um pouquinho mais, salivar um pouquinho mais. Porque é um azeite um pouco mais doce. Ele é um azeite doce com picante. Aí eu quero que você prove o segundo pra você ver a diferença da mesma azeitona com terroir diferente. A mesma técnica. A mesma técnica. Você não vai provar. Não, mas se quiser eu provo de novo. Eu quero. Uma amiguinha juntas. Vou provar de novo com o mesmo. Eu mudei. É que eu não vai ter copo. Eu faço nesse copo aqui, então. Isso, uso o copo chique. Pra mudar de azeite, tem que lavar o copo? Tem que lavar o copo. E o ideal... Se não contamina, contamina não. É porque você pega o gosto do outro azeite, né? Isso. E o ideal é você comer uma maçã verde no intervalo de uma pra outra pra limpar o seu paladar também. Mesma coisa. Até a gente vai ser a maçã. Ah, é. Sentiu o cheiro sem. Aí sentiu... Sentiu o cheiro sem. Isso. Aí aqueceu. Aí... Já percebe uma nota aromática? Diferente. E a mesma azeitona. E aí as pessoas falam, Laura, azeite é tudo igual. Não é. Não é. Mas na hora que põe na comida, fica tudo igual? Não. Você usa um azeite mais suave pra preparar os menos condimentados e um azeite mais intenso pra preparar os mais condimentados. Esse daqui, eu tô sentindo pelo olfato que é mais suave do que o primeiro. Pelo olfato, sim. Mas pelo paladar você vai ver a diferença dele. Olha, engana. Nossa, não é cheiro de grama. Não. Do que que é? De tomate. De tomate. Ele tem que te lembrar, o azeite tem que te lembrar coisas que você vai achar na natureza. Se ele te lembrar, por exemplo, nota metálica, tem metal na natureza? Tem. Mas já significa que o seu azeite tá estragando. O que que é nota metálica? Sabe quando você vai, você tá comendo uma sobremesa e você sente o gosto da colher? Aquilo é uma nota metálica. Tá. Sentiu isso no azeite? Tá estragado. Tá estragado. Ou azeite com cheiro de azeitona em conserva. O seu azeite estragou. Não pode sentir cheiro de azeitona em conserva. Faz mal pra saúde ou só o sabor que tá comprometido? O sabor compromete, eu não recomendo, porque é um azeite que já é estragado, talvez possa te fazer mal. Mas se você quiser usar, usa pra preparar os quentes, pra fazer um grelhado, alguma coisa assim. Me lembrou, não sei se eu vou dar uma bola fora, muito de longe, trufa. Lembra, bem suave, mas é por causa do aroma um pouquinho mais adocicado. Bem suave. E o tomate também remete um pouco isso. Tomate eu não achei. Aqui. Vamos provar? Vamos, vamos. Mesma coisa, coloca um pouquinho. Não consigo fazer com você assim, ó. Agora eu fiz. Esse vai pegar bastante na sua garganta. Amargo. É amargo que fala? Mas eu senti aqui, ó, de cara. É o picante, que pega bem aqui assim, né, ó. Daqui a pouco ele passa, dura uns 5 segundos. Eu achei gostoso. É, porque tem gente que se incomoda, né? Não, eu achei gostoso. Isso são os antioxidantes. Ele tem mais antioxidante do que o outro. É a mesma? É o picante. A gente categoriza, a gente classifica entre mais picante, menos picante, mais amargo, menos amargo, mais doce, menos doce. Esse é mais picante. A mesma azeitona. A mesma azeitona, a terroir, é diferente. Ele é do Rio Grande do Sul, esse azeite. O outro é da Serra da Mantiqueira, aqui de São Beito do Sapucaí. Ah, São Beito do Sapucaí? Meu pai é de São Beito do Sapucaí. Ah, tem um monte de fazenda lá que você pode visitar. Ah, então pronto. É. Mas então, muda o sabor, muda o cheiro e muda a aparência. Aparência nem tanto, né? Porque esse daqui é de um verde muito diferente desse, não é, Laura? Ah, mas é porque tem mais clorofila, é só isso, né? Significa muita coisa, tá? Tá. Esses azeite, você sabe o preço em torno de quanto? 49 reais. Todos esses aqui é 49 reais cada garrafa. Tá. 250 ml, tá? E não acha no supermercado? Não, só com pequenos empórios, pequenos produtos. Diretamente com o produtor você consegue comprar ou comigo, se você quiser. Tá. Mas no supermercado, que eu não tenho essas opções, eu consigo achar bons azeites, Laura? Consegue. Pra facilitar a vida de quem tá em casa? Consegue achar, sim. Tem empresas que são corretas, que estão trabalhando direitinho. É só você lembrar de olhar, você vai lá na prateleira, você olha. Data de validade. Um azeite o mais novo possível. Aí você olha se foi extraído e envasado no mesmo lugar e você olha também, lembra que eu falei dos ingredientes? Azeite extra virgem. Se tiver qualquer outra coisa, já é outro produto. Aí você tem que ficar espertinha com o rótulo, porque tá tudo muito pequenininho, mas você consegue ler. E é muita informação quando você vai comprar, né? Tem muita opção. Mas essas três dicas eu acho que dá pra você ter uma noção do que fazer e aí depois você vai provando e vai comprando e vai escolhendo o seu favorito. Assim como todos os alimentos que a gente consome, né? E outra coisa que eu acho importante, azeites nacionais são sim muito bons. São. Todos são muito bons, estão ganhando prêmios. Na verdade não são bons, eles estão excelentes. Dos que a gente tem aqui, qual que é o melhor? Todos são bons. Eu não tenho como te falar porque cada um tem a sua característica. Um é o melhor na categoria mais suave, outro é o melhor na categoria mais intenso. Depende do paladar. Depende do paladar e do tipo de azeite que você quer. Se você quer o mais intenso, o mais suave. Mas quem tá em casa não precisa fazer a degustação como a gente fez. Faz a degustação com pãozinho. Pode ser com pãozinho, pode ser em casa, você não pode comer pão. Pega um pedaço de cenoura e prova, um pedaço de pepino e vai lá e prova. Porque tem gente que não pode comer pão, né? Na própria salada, né? Na própria salada, no grelhado. Na sobremesa também fica muito gostoso. Que sobremesa? Eu tenho um livro, eu tenho uma receita de cookies. Esse é o seu livro? É meu livro, eu lancei. Tem dois anos. Parabéns, Laura. Tem uma receita do quê? Tem receita de cookie, bolo de chocolate, salada de frutas, smoothies, mousse, tudo com azeite. Que legal, que livro mais bonitinho. Obrigada. Olha, tem fotos, caprichado, né? E onde eu acho o livro, Laura? Você acha na livraria Cultura, Saraiva, SESI e outras livrarias por aí também. No site, acha? Acha no site também. Tá. Arrasou. Qual é o nome da sua profissão? Azeitóloga. Azeitóloga. Você fez no Brasil mesmo? Não, minha formação é lá fora. Tá, parabéns. E o Laura Reinas, por mim eu provaria todos, depois a gente bateria um papo, comeria um pãozinho e tal, mas eu adorei te conhecer, adorei saber dessas diferenças todas. Obrigada. Obrigada. Ela é azeitóloga, ela tem um livro que se chama Receitinhas para Você, barra azeites. Você tem site, você tem Instagram, alguma coisa, Laura? Pode me seguir tudo no Azeite Seu Dia do Instagram. Como que é? Azeite Seu Dia. Azeite Seu Dia. Tá, que nome bacana. Obrigada. E no Face tem ou não? Tudo Azeite Seu Dia. Azeite Seu Dia. Muito obrigada por ter azeitado a minha tarde. Bom final de semana, viu? Muito obrigada. Posso fazer uma coisinha que eu fiquei com vontade? Pode. Posso dar uma sugestão? De. Prova esse aqui que é não filtrado. Mas pode ser com pãozinho? Pode. E ele é... Ele é uma colheita diferente. Além de ser não filtrado, ele é das primeiras azeitonas da safra. Então ele é mais... O aroma e o sabor são mais intensos. Ele é maravilhoso, né? Nossa. Ele não tem mais, ele esgotou. Essa é a última garrafa da vida. Não tem nem no produtor mais. Você tá provando um azeite que não existe mais. Agora, quem quiser, só em março do ano que vem. Então é igual vinho. Acabou a safra, acabou. Acabou. Que coisa. Tá bom. Pra onde eu vou? Pra cá. Adorei te conhecer, viu? Também. Obrigada. Obrigada. Legenda Adriana Zanotto